Veja a imagem que eu postei ontem no Twitter lá, mano? Postou lá o Twitter oficial do Pokémon Unite lá, o Pika Party. Aí quando você clica na tradução, vira festa de Pika, mano. Aí não pode golpear a letra, tá ligado? Se não pega muito ou mal, mano. Casualmente, evento de Pokémon, jogo pra família toda, dando uma festa de Pika, mano. O que que tá no mundo aqui, velho? Não dá, velho. Não dá pra engolir um negócio desse. Quer dizer, tá, né? Entendeu? Se o Bruno tiver DLC, pode criar. Tem, eu tenho, tem. Pronto, já criei, já. Só, por cima. Pronto, já criei.